Chagas, por volta das 7 horas da noite dessa segunda-feira, o acidente de trânsito foi registrado aqui na BR-163 entre Sorriso e o posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações, o condutor deste palio, ele trafegava pela BR-163, sentido Lucas do Rio Verde, quando, por causas ainda desconhecidas, ele perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo. O carro adentrou aqui a alguns metros para dentro desse mato e, por muita sorte, ele não atingiu nenhuma árvore. O veículo capotou, mas não atingiu nenhuma árvore, o que poderia ser um pouco mais grave. A gente observa aqui, esse mato que o Lucas está mostrando para vocês, esse mato que está meio deitado aqui, é justamente por onde o veículo passou até parar com as rodas para cima. O veículo possui placas de sorriso, porém, não se sabe se o condutor é morador de sorriso. Ele foi resgatado pela equipe de socorristas da Rota do Oeste, que veio aqui no local fazer o seu atendimento, porém, ele não aparentava estar ferido gravemente, né? Ele saiu sozinho do veículo, foi levado para Sorriso, para o Hospital Regional, para que os exames necessários sejam feitos, né? Os exames que podem apontar se houve ou não alguma lesão mais grave, Chagas. Bom, então é isso, mais um acidente de trânsito que ocorreu aqui em Sorriso, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler, para o Balanço Geral. Bom, então é isso, mais um acidente de trânsito que ocorreu aqui em Sorriso 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 em Sorriso. Bom, então é isso, mais um acidente de trânsito que ocorreu aqui em Sorriso 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 em Obrigado.